Para que lado fica a Via Mão? O mesmo lado de Porto Alegre, para lá. E Nova Iorque? É logo ali, depois de Anaricá, Vim, Parubé, Sapiranga, Campo Bonho e Nova Iorque. Chegou para ti. Não é para mim. Não vai bem? Por que eu estou te escrevendo? Boa pergunta. Eu, por mim, deixava esse envelope e me deixava. Deixa eu decidir. Não está dando certo, Daniel. Acho que a gente precisa dar um tempo. Ai, me deixa. Quando o mundo parece que está desabando, você... A. Desconta tudo na irmã caçula. Chegou o porco irritado. B. Finge que não aconteceu nada. Eu só queria saber quanto tempo é um tempo. O tempo é um tempo. Lucas, me acompanhem, por favor. Ou C. Esfria a cabeça e decide crescer. Alguém roubou o computador. O Lucas não ia fazer isso. Os caras estão te chamando de ladrão, meu. Tu não pode deixar assim. Eles querem que eu seja o ladrão. Eu fico aqui pensando. Como será que você é? Quem será o seu melhor amigo? Vocês já comeram o vento? Aaaaaaah! Aaaaaaah! Quando você olha essa paisagem, consegue ver a vida na selva, os cheiros, tudo. Eu e o Lucas não vamos voltar hoje. O que ele tem? O que ele tem? Dor de corno! Mãe, olha só. Vem pra casa. O Daniel tá morrendo. Um dia eu tava apaixonada, cheia de planos. E no outro eu tava sozinha, com o filho na barriga. Eu não te abandonei, Daniel. Eu fiz por uma escolha. Eu queria fotografar coisas inesquecíveis. Ele achava que podia mudar o mundo com uma câmera fotográfica e um monte de negativo preto e branco. Não te preocupa, não aconteceu nada entre a gente. Nada? Só uns beijinhos. Mãe! Por que eu tenho que encarar um pai que não sabe nada de mim? Porque ele existe. Antes que o mundo acabe. Breve nos cinemas.